E deixe a semente do amor brotar em ti Enche a raiz crescer Desperte a natureza de já Quem há em você É S.O.S. Ecologia Interior E deixe a semente do amor brotar em ti E deixe a raiz crescer Desperte a natureza de Deus Que há em você É S.O.S. Ecologia Interior E deixe a semente do amor brotar em ti E deixe a raiz Desperte a natureza de Deus Que há em você É S.O.S. Ecologia Interior As crianças sofrem abandon Carência e incompreensão A esperança já existe lá no céu de Deus No jardim morre o botão Pois não regam nem dão proteção, não Se não cultivar as flores Erbas crescerão De mal vai a pior Sonhos e temores Na alucinação De um momento foi Eu digo Cristo tem o ar Tem o trigo verde Tem S.O.S. Ecologia Interior Eu digo Cristo tem o ar Tem o trigo verde Tem S.O.S. Ecologia Interior E deixe a semente do amor brotar em ti Brotar em ti Que deixe a raiz Que deixe a raiz crescer Desperte a natureza de dia Que há em você S.O.S. Ecologia Interior E deixe a semente do amor brotar em ti E deixe a semente do amor brotar em ti E deixe a semente do amor brotar em ti E deixe a semente do amor brotar em ti Esperte a natureza de Deus Guia em M.O.S. Ecologia Interior As crianças sofrem abandão Incompreensão A cança já existe lá no céu de Deus, de Deus No Jorge morre o botão Pois não regam nem dão proteção Se não cultivar as flores, ervas, crescerão De mal vai a pior Sonhos e temores, alucinação Nenhum momento foi Cristo tem o ar, tem o trigo verde Tem, é só essa ecologia interior Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Tem, é só essa ecologia interior Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Eu digo Cristo tem o ar, tem o trigo verde Eu digo Cristo tem o ar, tem o ar, tem o ar Eu digo Cristo tem o ar, 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 tem o ar Ganhamento Todo pé rapado tem o mesmo direito De comer, viver e trabalhar Seja ele branco, preto, amarelado Cada unidade unicarregar Munir seu canto Nós também Eu digo basta, amém E a galera do rei, o rei, o rei, o rei E a Nordeste FM Cai, amém Eu digo cai, amém Segue sua vida Sempre atravessando As dificuldades sem se lamentar Lamentos, baladas, pedaços de vida Sem falar na vida dura de amarga Por isso eu canto um bastamento Basta, amém Cai, amém Eu digo cai, amém Wow, 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 wow Obrigado.